Olá pessoal, sou o Albert, canal Agrofloresta no Cerrado. Pessoal, hoje nós vamos fazer a limpeza aqui do safrinho. Vamos fazer a corta de toda essa parte aérea dessas plantas de cobertura. Que irá servir para nós agora de adulto para as nossas plantas. Vamos iniciar aqui o trabalho, vamos dar uma pausa e depois vamos mostrar o resultado para vocês. Vamos cortar aqui toda a parte aérea dessas plantas. Descobro aqui o solo, para fazer a cobertura desse solo. Pessoal, nós vamos dar uma pausa aqui. Eu vou fazer toda a limpeza e depois vou mostrar para vocês o resultado desse safrinho, o desenvolvimento das plantas ao redor. Então pessoal, finalizamos a borda. Porque toda aquela massa verde que está hoje aqui disposta sobre o solo, fazendo a cobertura. Por isso, nós vamos ter mais umidade aqui no solo, que vai favorecer o desenvolvimento das raízes lá da cutícula. E agora pessoal, eu vou mostrar para vocês o que era que estava escondido dentro de toda essa vegetação. Pessoal, agora a gente pode visualizar melhor. Isso aqui é uma mudinha de mangalira. Florando pessoal, floração fora de época aqui. Produzindo. Aqui pessoal, estava escondido aí, no meio de toda aquela massa verde aí. Aquelas plantas de cobertura que serviram agora como adubação. Aqui é um pezinho de amora. Aqui nós temos uma mudinha de manga tome. Florando e produzindo aqui fora de época. O período, a época da manga aqui já passou. Ela está aqui ainda produzindo. Nós temos aqui um limoeiro, um pezinho de limão. Aqui é um limão taiti. Você vê que toda a matéria que estava ao redor dele, está toda aqui no chão, fazendo a cobertura agora. Aqui pessoal, é um pezinho de cajuí, o caju do cerrado. Aqui nós temos um pé de manga rosa. E que ao redor dele agora, está todo coberto. Para nos trazer aqui mais umidade. E com a decomposição dessa matéria, nós vamos ter uma adubação para essa planta. Aqui é um pezinho de manga rosa. Vou mostrar para vocês aqui, olha o maracujá do cerrado pessoal. Maracujázinho do cerrado aqui, estava segurando aí na macaxeira. Quando eu cortei, ele caiu. Mas está aqui ele, olha. Olha o maracujázinho do cerrado, a flor do maracujá do cerrado. Uma florzinha roxa, bem bonita. São os maracujázinho do cerrado, ele vai subindo aqui, nesse pé de cajuí. Cajuzinho do cerrado. Vocês veem que já tem maracujá aí pessoal, olha. Não sei se dá para vocês observarem, mas tem maracujá. Olha as folhinhas dele aqui. As folhinhas estreladas. Essa é uma maracujá do cerrado. Ele subiu aqui, tem uma mudinha de laranja. Vocês observam aqui que aqui é uma muda de laranja. E aqui Nós temos um pezinho de jabuticaba. Cleto de flores aí pessoal, olha. Flores, já tem alguns frutos. Já vim mais cedo aqui, comi alguns. Mas está aí. Pezinho de jabuticaba lindo, olha. Florando. Mostrar de outro ângulo aqui para vocês. Olha aí as florzinhas. A jabuticaba. Olha a jabuticaba aí. Mais algumas ali embaixo. E está aí pessoal, olha. Toda aquela massa verde aí pelo chão. Fazendo a cobertura. Forrando, trazendo mais umidade. Nutrientes aqui para esse solo. Nosso solo é um solo muito pobre em matéria orgânica. É um solo ácido, compacto. A gente está conseguindo reverter essa situação com essas plantas de cobertura. Nós temos aqui um coqueiro. Coqueiros aí se desenvolvendo bem. Temos outro aqui. Bem bonito, olha. Coqueiro lindo. Pessoal, e para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui, a minha plantinha aqui é a frutinha do milagre. Iniciando produção. Olha aí os frutinhos. Está começando a sair frutos. Tem outros escondido aqui. Também isso aqui é uma produção fora de época, pessoal. Devido aqui o manejo que eu tenho feito aqui com ele. Então é isso, pessoal. Nós estamos mudando aqui o solo do cerrado. Usando essas técnicas aí de adobação verde. Planta de cobertura de solo. Grande abraço a todos.